Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Aqui em motos limpos, tá? Tá muito confundido aí Nem para de começar. Tá à noite ainda? Não vou ter chegado. Nada. Não vou ter chegado. Interna. Mais fácil para dirigir. Vambora. Ah, a gente já pegou outra serra. Daquelas, né? De burras fechadas, pelo que estou vendo. Como está atrás da montanha, onde ainda não amanheceu direito. O que será que eu estou vendo aqui? Será que eu estou vendo aqui? Será que eu estou vendo aqui? Não. 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 Isso está funcionando. Não. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Aqui eu estou acabando de amanhecer Passando a cabeça da pista Agora começa a escutar um vídeo aí, se alguém vem bem Esteja gostando, porque o bichinho está sofrendo As funsuitas são essas E não sei se fosse jou O que mais tem, por exemplo, ele está andando também Eu lembro que juntos são nove horas aqui no jogo As funsuitas são cinco meses A gente não precisa mas E aí Beleza Vamos fazer uns Atenção a 90 Km Depois mais 300 Km Ou 300 Km Mais 305 A gente chega a ver E a perda É Aperto 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 Muito bem Aperto 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 O aerodinamento é um avanço Eu tinha uma avanço que tivesse mais É sim, é sim, é sim, é sim Você vê que é um clíterio que tem que gravar no meu nosso porto? 30 toneladas no nosso porto Veja que é um clíterio que tem que gravar no meu nosso porto A gente faz bem o que nós fomos, né? O nosso porto O que é isso? O que é isso? Gente, esse mapa é um dos mapas mais difíceis que eu já joguei Enxergamos o topo ainda Vamos ver o caminho Beleza Parece que não vai atrapalhar em nada aquela grande parada Um beijo na curva da nossa serra Vamos andar em 550 quilômetros Tá gente, daqui pra frente eu já divido Aí 275... Ah, olho de meia-meia Aqui está um pescoço Chegou um peli na casa Vamos embora gente Eita, essas árvores aqui no meio do caminho, então a serra já foi, vamos ver se não vai ter mais nada para impedir a gente de acelerar aí, né, tirando essas árvores que atrapalham aqui a visão, mas vamos embora, que é referencial que se não não subia a serra, agora, a gente aproveitando a embala aqui, já estamos agora, entre aspas, no alívio aqui, você que está chegando agora no canal, eu gostaria de te convidar a se inscrever no nosso canal aí, né, clicar aí no sininho, para receber as notificações do canal, e você que já é inscrito, né, cuida você assistir os demais vídeos do canal aí, né gente, dando aquela força para o canal, deixando aquele like aí, para ajudar, ó, outro bozão barato, está esperando o bozão mesmo, nossa, que estrada é essa, gente, então eu agradeço do EGA também, é você que se inscreveu aí, no canal, né, até a gravação dessa gameplay foram 113 inscritos, ó, para que tinha bloco no tráfico, vocês viram aí, gente, do LW Games, foram 113 inscritos, né, até combina com o caminhão E-113H, né, engraçado, brincadeiras à parte, eu agradeço muito de coração mesmo a você que se inscreveu, a você que tem assistido nossos vídeos aí, né, espero que tenha agradado aí, né, a vocês aí, é, sugestões, né, gente, igual essa sugestão aqui, poesia e texto deixou para a gente aí, deixa também que a gente vai tentar trazer para vocês aí, eu demorei um pouquinho para gravar, né, porque eu baixei o caminhão e normalmente eu gosto de fazer uma skin, estou gostando de fazer essas skins aí que já, o caminhão já vai com a cara do canal, né, já vai com a cara do canal aí, inclusive, gente, quem for baixar esse caminhão aqui, estou deixando a skin do canal LW Games para vocês baixarem juntos aí, tá, se você tiver sugestão de skin para este caminhão aí ou outros caminhões, né, lógico, tem seus caminhos que dê para fazer skin, né, tem caminhão que não dá para fazer skin, porque eles são muito fechados, são fechados literalmente, eu não tenho acesso aí a pasta, muitos deles não têm acesso à pasta para declarar skin, mas pode deixar de sugestão de skin que eu trago também fácil para vocês aí, alguma empresa, alguma foto, né, alguma paisagem aí da sua cidade, nem homenageando a cidade, homenageando alguém, a gente pode trazer, pode mandar para a gente que a gente faz para vocês aí, beleza, se você que tem algo pessoal, gente, entre em contato comigo aí, eu faço a skin para vocês ter aí, pessoal, gente, por enquanto skin de caminhões, eu estou preparando as de ônibus agora também, tá, é por enquanto só o caminhão, beleza, lembrando que os caminhões originais, a skin é mais apta de preparar, os caminhões de mods externos, aí eu demoro um pouquinho para preparar, tá, porque eu tenho que baixar aí os templates aí para poder fazer, né, eu tenho que localizar o template ou criar o template, muitas vezes não tem, eu tenho que criar um template igual esse caminhão mesmo, eu tive que criar o template dele, que eu não encontrei, tem um trabalhozinho, mas eu fiz a skin, gente, mais uma rua estreita, que beleza, hein, essa paisagem é muito bonita desse jogo, gente, muito bonito, é um mapa muito leve, gente, eu não tenho nada a reclamar do mapa, tá, levíssimo, vou rodar mais 170 km, 100 e, é, uns 270 km, vou rodar uns, mais uns 200 km, aí eu dou pausa do jogo, beleza, gente, vou deixar os 276 por último, eu vou parar, a primeira parte dessa game play, e eu continuo aí, vou continuar aí na segunda parte, beleza, para não ficar muito cansativo também, né, gente, que se jogar uma coisa, assistir a outra, totalmente diferente, eu sei que cansa um pouco aí, quando é muito comprida a game play, eu faço duas partes, bem tranquilo para vocês aí, gente, lembrando também que essa semana eu vou estar lançando aí, junto com esses mods, que hoje estão lançando, além desse aqui, o mods Fricton vai ser o primeiro, né, vai na frente deles, então, quando você assistir, já deve ter lançado aí, é, a série mods FII apresentando o caminhão, e apresentando a ver os packs de skin revox aí, do canal LW Games, então, são dois, são duas gameplays aí que eu estou fazendo aí, apresentando, opa, mais cor, apresentando, eita, lasqueira, mais uma série, olha que beleza, gente, ficou bonita a skin desse caminhão, viu, eu gostei, né, foi muito bacana, não sei se vocês gostaram, eu deixo a opinião de vocês aí, aí embaixo deixe aí nos comentários aí, beleza, então, gente, vou estar falando, além dessa, dessa gameplay aqui dentro do mapa, ó, quando virou, eu vou estar lançando também aí, é, os outros, os outros mapas, inclusive a atualização aí do mapa AA, que saiu essa semana, já liberaram a atualização para versão 4.4.3, então, já vou estar trazendo aí, já vou estar trazendo também aí, os três mapas da, né, o trunk, no buzz e no normal, cada um a gameplay aí, tá? opa, se eu correr a crua não faz, né, gente? Nossa Sara, quantas serras tem esse mapa, eu já contei umas 10 já e cada uma maior Olha essa aqui, eu não sei se eu já passei nessa serra daqui, só sei que é uma serra, a subida é bem índio, se colocar um caminhão de 50 aneladas aqui, não sobe não É, poesia e textos, me deu um trabalho aqui viu, me deu um trabalho, mas estou gostando, estou curtindo Espero que tenha curtido essa gameplay aí também Gente, lembrando aí, mais uma vez, que o link para baixar esses mods que eu jogo, eu deixo aí na descrição do vídeo, tá Inclusive, cada vídeo tem seu mod destaque aí, então na parte destaque vai estar escrito aí o mapa, né, o caminhão, esse caminhão aí E o pack de skins aí, reboques, tá A skin, dei para esse caminhão, e os reboques aí que eu utilizo do canal LW Games, que é esse que eu estou rodando pelo aqui Beleza Um pack de reboques bacana, estante de longe aí Estante de longe, né Nossa, mas tá Tá urtando o motor E aí, tá subindo, tô gostando de ver Caminhãozinho arraçudo, hein Um marvado, como dizem os nossos companheiros da MPA Restanha Esse marvado tá aguentando o tranco Eita lasqueira, socorro É, acho que eu já passei nessa aqui mesmo, gente Já passei nessa daqui Ó, um caminhão, força Gente, lembrando que eu jogo aqui com o volante Que eu tenho simplesinho aqui, de 180 graus Que é o Left Shipper Game, 90 graus para cada lado aí Left Shipper Game, tô falando muito rápido, né, gente Left Shipper Game aí, 180 graus Aí ele tem um campo shift aí De marcha para marcha sequencial Só que eu uso ele aqui na automática real Tem hora que ele passa perto na automática, né, gente Tem hora que eu tenho que mudar para manual, vocês terem uma ideia Mas é um volantezinho que dá para brincar Não é um G, né, um Logitech G27 não, mas Para quem não tem aí, ainda Pelo menos o volante não passa tanto aperto Igual passa no teclado, por exemplo Ou no joystick E aí, consegui fazer as curvas melhores aí Tem que ser um não acelera aí, não sobe Não acelera não Gente, vem a última curva aí Dessa serra Eu achei mais confortável do que a outra que eu passei Pelo menos as curvas são mais abertas E o caminhão pega até um certo impulso Apesar de ser mais íngreme, né Mas tem um aclive maior No caso nós estamos subindo, né Nós estamos subindo aqui Mas as curvas são bem melhores Então eu não consegui ter uma visão melhor Para fazê-las, né São mais abertas Em vez da outra aí Pronto, finalizando a serra Bora Finalizamos a serra aí Vamos ver aí como é que está isso aqui, gente Vamos dar uma olhada lá fora Olha a cerveira 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 Olha o tanto que nós subimos Pena demais Olha a cerveira 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 Olha que lindo! É isso ai que tá bom! Bora que muita coisa ainda pra gente fazer, muita estrada pra rodar Estamos terminando mais uma serra ai, a segunda serra do nosso jogo, dessa game play Tem mais cento e poucos quilômetros pra rodar Pra terminarmos a primeira parte ai Da nossa game play Lembrando que vou dividir essa game play em duas Devido ao tamanho da distancia ai né gente É muito Apesar de ser Não ser real é aquela metragem? Vamos nessa Olha um asfalto bacana agora hein Parece um tapete Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Miniserra que está aí a mini Serra vindo na frente aí. Tchau. Tchau fechada. Tchau. Tem que parar não será de não, seduinho? Par? Pair o caminhão aí. Atras vem cheio de carro. Uma coisa que eu observei, o tráfico está bem fraquinho nesse jogo, eu vou até aumentar esse tráfico depois, muito pouco tráfico dele, nesse mapa, faz a gente ver o tráfico. É um caminhão igual o nosso, ali embaixo, subindo a serra ali. Falando em casa, é um ônibus descendo aí. É um caminhão igual o nosso, ali embaixo, é um caminhão igual o nosso. E ele, sair do asfalto né, ele subiu, sair do asfalto. É um caminhão que está atrás de mim, subiu. Aí vem ele lá. É um caminhão igual o nosso, ali embaixo, subiu. É um caminhão igual o nosso, ali embaixo, subiu. Mais uma cor fechada, bem fechada inclusive. Se vem aqui vai virar, se dá não vira não. É um caminhão descendo a serra. Vamos chegando aqui na cidade de Pará ou Fará, não sei. Acho que é Pará mesmo. Que rara, não sei lá. Acabando as curvas, mais duas, três curvas. Bota um ônibus toda mais reta de novo, pelo jeito ali. Essa aqui é mais aberta, pelo menos isso né. Gente, já deu até a quilometragem aí, como eu ainda não achei lugar para estacionar, eu vou rodando. Assim que aparecer um lugar para a gente parar. Poder parar na cidade de Pará ali. E a gente continua. Depois da cidade de Pará, ou Pará, sei lá. Pará, ou Perrara, sei lá. Perrara. Perrara mesmo, não sei. Se alguém souber falar aí, gente, depois manda para mim. Então a gente vai parar nessa cidadezinha aqui. E a primeira parte da game play, está terminada aqui. E vou estar dando sequência aí na segunda parte. Então. Primeira parte. Terminada aí da nossa game play. Beleza? Então vou parar nessa cidade. Deve ter algum... Pode ter algo ali que eu possa... Parar, dá um pouco de gasolina. A gasolina aí, porque eu vou me abasteço aqui uma vez. Ah, ela descoberta. Não sei se estamos chegando. Então, a primeira parte. Então, a primeira parte. Passou estacionar o caminhão em algum lugar aqui. Vou colocar ele aqui do lado desse... Não sei, não sei. Vou parar aqui nesse... Tem uma concessionária aqui do lado do Paraná. Essa é uma concessionária. E a gente continua... Essa viagem na próxima game play. Beleza? Um beijo já. Já vou agradecendo aí o carinho. A paciência. A audiência aí. Espero que vocês estejam gostando aí do canal aí da Blue Games. O canal do Auro Wagner, né? E... Bom... Eu disse, né? Anteriormente aí. Eu convido a você assistir os demais vídeos do canal aí. A você que é inscrito. Eu agradeço muito carinho a sua inscrição. E convido aí também... E convido aí... Você que não se inscreveu ainda... A estar se inscrevendo. Quero aí... Lá... 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 É... ... É... 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 E... Se inscreve no canal, não gostaria de se inscrever. O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Obrigado pela audiência, pelo carinho. Você que é inscrito, eu agradeço muito a sua inscrição. Você que está chegando agora, convida a você se inscrever no nosso canal. Faltando em 256 quilômetros para terminar a nossa viagem. Nós vamos continuar na próxima gameplay. Obrigado pelo carinho. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos. Mais um dia, mais uma noite. Não importa a hora. Não importa a hora. Que isso, coisa feia. Que Deus esteja abençoe a todos. Sempre, né? Independente da hora. Agora eu falei certo. Independente da hora que Deus esteja abençoe a todos. Nosso dia. Ou a nossa noite. Então, muito obrigado pelo carinho. E eu fui. Daqui a pouco eu volto com a segunda partida desta gameplay. Valeu! E aí